Lionel Messi, uma lenda, o melhor de todos os tempos, o cara que levou a Argentina ao tricampeonato mundial. Mas saiba de uma coisa, esta história poderia ser bem diferente. Se você viu o camisa 10 levantar a Copa do Mundo pela seleção argentina, já vou te dizendo que por pouco ele não se tornou o grande craque da seleção espanhola. É isso mesmo, o Messi poderia ser o camisa 10 da fúria, mas graças a uma operação de guerra, o craque optou pela Argentina. Quer entender esta história? Então fica ligado no tempo de acréscimo do recorte da bola. Mas antes disso, já vai deixando o like para o YouTube recomendar este vídeo para mais pessoas. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo sobre o mundo do futebol. Não é segredo para ninguém que Lionel Messi é meio argentino, meio espanhol. Afinal de contas, mesmo tendo nascido em Rosário, na Argentina, o camisa 10 viveu a maior parte de sua vida na Espanha. Isto porque o craque chegou ao Barcelona com apenas 13 anos. Por não ter defendido nenhum clube argentino, Messi sempre esteve fora do radar da Argentina. Mas isso começou a mudar quando a Federação Espanhola passou a cogitar a hipótese de fazer um certo sucessor de Maradona vestir a camisa da Espanha. Na época, Messi vinha sendo ignorado pelo técnico das seleções de base da Argentina, Hugo Tocali. Mas tudo mudou quando a Argentina foi eliminada pela própria Espanha nas semifinais do Mundial Sub-17 de 2003. Após este episódio, o pai de Messi, Jorge Messi, visitou o técnico da seleção argentina, Marcelo Bielsa, e entregou vídeos do filho. É louco, Bielsa então ficou maravilhado. E a partir daí, a Federação Argentina iniciou a Operação Messi, para sacramentar o destino do Meia com a Albi Celeste. Vale lembrar que naquela época, bastava um jogo oficial por uma seleção de base, para que um atleta não pudesse defender mais nenhum outro país. Hoje em dia, isso é bem diferente. O jogador só confirma sua nacionalidade quando defende uma seleção principal em um jogo por um torneio oficial. Por isso mesmo, naquele tempo, a Argentina precisava apenas de um jogo de base para Messi ser oficialmente argentino. E uma operação de guerra foi criada. Um ano após a eliminação argentina no Mundial Sub-17, a Federação Argentina marcou um amistoso preparativo para a Copa do Mundo Sub-20, contra o Paraguai. A partir daí, então, foi feito de tudo para que aquela partida se tornasse efetivamente oficial. Foi cobrado um valor simbólico para a entrada do público, no caso, um caderno, que serviria como doação para as crianças do bairro. Fora isso, o amistoso também contou com arbitragem FIFA e transmissão da maior emissora de esportes argentinas, a TIC Sports. E foi assim, sob esta meticulosa estratégia que Messi estreou pela Argentina e logo no estádio do Argentinos Juniors. O mesmo lugar da primeira partida profissional de Diego Maradona. E claro que Messi deu um show particular para o pequeno público que acompanhou a vitória por 8x0 da Argentina, com um gol e duas assistências. Pois é, meio que na surdina foi assim que Messi escolheu seu destino. Azar da Espanha e sorte da Argentina, que viu o craque marcar época com suas cores. E você, sabia que Messi poderia ter defendido a Espanha? Comenta aí, deixa o like e se inscreva no canal. E aproveita para conhecer a história de Nhaque Williams, um dos craques de La Liga, que chegou a defender a Espanha, mas que acabou escolhendo a seleção de Gana. É uma baita história. O vídeo está aí na sua tela. Confere aí, você não vai se arrepender. Até a próxima!